O benefício da meia-passagem chegou a mais um terminal de ônibus de Aparecida de Goiânia. O terminal Garavelo, maior de Aparecida de Goiânia, passou a integrar o benefício da meia-passagem desde as primeiras horas de hoje. Com isso, usuários de 11 linhas alimentadoras, que fazem o trajeto Bairros Terminal, passaram a pagar R$ 2,15 para andar de ônibus pelo período de 2 horas e 30 minutos. Até ontem, eles pagavam a tarifa cheia no valor de R$ 4,30. Entre as linhas alimentadoras contempladas com o benefício da meia-passagem, estão a 133 Terminal Garavelo Jardim Itaipu, 186 Terminal Garavelo Buriti Sereno e a 326 Terminal Garavelo Real Conquista. Nessas e nas demais linhas alimentadoras que passam pelo terminal, o usuário só precisa pagar a metade da passagem. Bom, excelente. Mais economia para a gente, né? Sempre é boa a economia, nesses tempos difíceis. Ótimo, eu gostei. Para implantar a meia-passagem, o terminal passou por mudanças. A primeira delas é que as catracas da entrada foram retiradas. A partir de agora, o embarque nas linhas alimentadoras é feito pela porta da frente do ônibus. O usuário só precisa pagar o complemento da passagem, ou seja, mais R$ 2,15, se for pegar no terminal ônibus de linhas de longa distância, como o eixo T9, por exemplo. No primeiro dia de funcionamento das mudanças, encontramos usuários perdidos e reclamando. A dúvida é o 03, que parava aqui e não está parando. E outra, quando eu passei na catraca, meu filho foi passar por baixo, perguntou a idade dele, ele tem 7 e disse que já paga. Com 6 anos já paga e não avisa. A Rede Mob e a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos colocaram várias pessoas em campo para orientar os usuários. Após longas conversas, as dúvidas têm sido esclarecidas. O presidente da CMTC esteve hoje pela manhã no terminal Garavello. Segundo ele, os usuários vão se adaptando aos poucos. Ainda de acordo com ele, a melhor forma de evitar problemas é o usuário fazer o bilhete único. Tem 11 linhas aqui de integração que qualquer usuário do transporte coletivo pode fazer uso. Ele precisa apenas ter o seu bilhete único e aí qualquer passageiro pode retirar. A primeira retirada é gratuita, quem não tiver ainda, então a gente solicita que retire. E você pode pagar R$ 2,15 durante duas horas e meia, fazendo até cinco integrações. A implantação da meia passagem no transporte coletivo em Goiânia, Senador Canedo, e aqui em Aparecida de Goiânia, começou em setembro do ano passado. O benefício é custeado pelo governo do estado e pelas prefeituras. A de Aparecida, por exemplo, está investindo cerca de R$ 3 milhões por mês para garantir a meia passagem aos usuários. A partir de agora, os cinco terminais de ônibus de Aparecida já oferecem a meia passagem. Segundo o prefeito do município, o benefício tem estimulado muita gente a utilizar o transporte coletivo. Quando nós estamos aqui, passa 50 mil pessoas dia, então nós acreditamos que vai ser um boom aqui nessa região, são 11 linhas que vão ser atendidas aqui, é a maior que vai ser atendida nessa região. Então eu acho que aqui vai ser maravilhoso para as pessoas que queiram, tendo em vista que o Garavelha é uma cidade dentro de uma cidade. A Avenida Igualdade é a avenida mais importante da nossa cidade, tem de tudo e as pessoas podem transitar aqui pagando só R$ 2,15. A Avenida Igualdade é a Avenida Igualdade.